Imagens do córrego do Barro Vermelho, suas águas ainda límpidas. Esse córrego, ele vem, ou seja, o manancial dele, ou seja, onde ele nasce, é ali no corpo de bombeiros. Suas águas ainda límpidas, apenas a prefeitura não fez e não faz a limpeza, né? Deveria ser mais observado pelas autoridades. Essa água aqui, em pleno século XX, dentro de uma capital com quase um milhão de habitantes, uma área nobre, rodeada de apartamentos. Esta área aqui, ela é uma área nobre. E o córrego, suas águas são límpidas. Oriunda do corpo de bombeiros. É o córrego do Barro Vermelho. E o vemos lá. Aqui está. E o vemos lá. E o vemos lá. Obrigado.